Um ladrão em fuga foi parar hoje no meio do córrego do Ipiranga e lá ficou. Ele tinha acabado de roubar um carro numa loja ao lado de um compasso e na fuga foi cercado pela polícia dentro do córrego. Os bombeiros foram chamados para tirar o fujão da água suja. Olha ele aí. O bombeiro se aproxima com muito cuidado e lá vem o fujão sujão. Antes de ir para a cadeia ele tomou um banho de mangueira.